O Ministério Público abriu inquérito contra o Procurador-Geral do Estado, Paulo Sérgio Rosso, por suposto ato de improbidade administrativa. O inquérito civil foi instaurado no último dia 20 para apurar possível ato de improbidade administrativa por parte do Procurador-Geral do Estado, Paulo Sérgio Rosso, que passa a ser investigado. Isso após o juiz da terceira vara criminal, Juliano Nanúncio, negar o pedido de anulação do acordo de delação premiada do principal delator do esquema de corrupção na Receita Estadual, Luiz Antônio de Souza. O próprio juiz encaminhou ao Ministério Público cópia da ação para investigar se houve desvio de finalidade e prevaricação. Os interesses perseguidos pela invalidação da colaboração premiada são estranhos ao interesse público. Portanto, há um conflito de interesses que é exatamente o descompasso entre o interesse público e o interesse privado perseguido. Para pedir a anulação do acordo de delação premiada, o Procurador-Geral do Estado, Paulo Sérgio Rosso, alegou que a Procuradoria deveria ter participado da negociação de termos do acordo. E ainda, que a devolução de bens no valor aproximado de 20 milhões de reais seria insuficiente para cobrir os prejuízos causados aos cofres públicos. Na última visita que fez a Londrina, o governador Beto Richa comentou o assunto. Nós queremos até o último centavo desviado aos cofres do Estado. Então, acho que a avaliação é correta. Não podemos aceitar deixar pela metade ou por um percentual menor do que o próprio delator admite ter desviado da receita. Pode o Estado perseguir tantos bens quanto se fizerem necessários para a satisfação dos interesses do Estado. O Estado pode instaurar procedimentos administrativos, porque o colaborador é auditor fiscal, pode investigar eventuais ilícitos por ele praticados, que já instaurou, e pode entrar com ações de indenização, ações de locupletamento ilícito, sem qualquer dúvida. O promotor encaminhou ainda cópias do procedimento à vice-procuradora-geral da República, Ella Volkmer de Castilho. A intenção é que se apure também se o pedido de anulação tem alguma relação com a investigação do governador Beto Richa no Superior Tribunal de Justiça. Tramita perante a doutora Ella Castilho, vice-procuradora-geral da República, uma investigação em face do governador do Estado do Paraná, para verificar se, na forma como foi afirmado pelo réu colaborador, que parte dos valores de propina foram destinados à campanha do então governador Beto Richa. Foi utilizada a Procuradoria, sobre argumentos poeris e vice, para tentar segurar um inquérito que investiga a campanha do governador Beto Richa. Então, para mim, eu vejo a atuação agora do Ministério Público já abrindo inquérito contra o procurador-geral, é uma forma até de ser esclarecida a verdade. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que não tinha conhecimento do inquérito. Disse ainda que não vai se intimidar e que vai continuar combatendo os termos comprovadamente lesivos ao erário. Bem, é preciso diferenciar a função de cada procurador e entender exatamente o que faz um procurador. O problema é que, às vezes, é dito procurador e a gente não sabe se se trata de uma pessoa ligada ao Ministério Público, tanto federal quanto estadual, ou ao Poder Executivo, ao governo do Estado, no que diz respeito a defender os interesses do Estado. Então, vamos lá. Recentemente, vocês não viram aqui em Londrina, o promotor de justiça, Cláudio Esteves, ser promovido a procurador, sim, procurador de justiça, pertencente ao Ministério Público. Este procurador-geral do Estado que nós nos referimos não exerce a função de promotor de justiça, ou de procurador de justiça, mas sim a função de defender os interesses do Estado quanto o Poder Executivo. Então, a função é outra. Ah, mas tem o procurador-geral da União. Bem, o procurador-geral da União exerce a função de Ministério Público Federal. Lá na União, que é o governo federal, quem defende os interesses do Poder Executivo não é um procurador, como acontece no governo estadual e no governo municipal. Temos aqui no governo municipal um procurador. No governo federal, muda-se o nome, chama-se advogado-geral da União. É outro nome. Então, é preciso esclarecer para poder entender do que se trata essa ação do Ministério Público aqui de Londrina em relação ao procurador-geral do Estado do Paraná. Muito bem. O procurador-geral do Estado, então, está dizendo o seguinte. Anule essa delação, porque essa delação não vai garantir o retorno aos cofres públicos de uma quantia que ele considera razoável, que teria sido desviado através de um esquema fraudulento investigado na Receita Estadual. Mas daí eu deixo a seguinte pergunta. Bem, se com essa delação não se conseguiu o retorno de um valor considerado, abre aspas, razoável para os cofres públicos, sem essa delação, quanto teria retornado ou quanto pode retornar para os cofres do governo do Estado? Bem, daí vamos colocar os dois valores na balança e tirar a conclusão correta sobre os interesses defendidos, de fato, pelo procurador-geral do Estado.